Música 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 O que é isso? Vamos lá! Não, bota, bota a mão de placa. Bola nele, bota nele. Meio ali nas portas. Bota, bota! Foi aí, bota a mão pra cima pra ele. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 3, 3, 5, 7, 8, 10, 3 passas na vantar. Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O juízo que derroqueou a luta em um minuto e oito segundos, decidiu que o vencedor é o próprio vencedor. O juízo que derroqueou a luta em um minuto e oito segundos, decidiu que o vencedor é o vencedor.